Assalamu alaikum, meus amigos. Como vocês estão? No vídeo de hoje, eu vou fazer algumas pontuações sobre uma entrevista que eu assisti entre o grande divulgador histórico brasileiro Eduardo Bueno e Rafinha Bassos, um apresentador do podcast dele, o Mais Que Oito Minutos, no qual o Eduardo Bueno faz algumas inferências, algumas afirmações sobre o Islamismo e a sua história. E eu, como muçulmano, atuando na internet, me achei no dever de fazer certas observações a este respeito. Mas quando a gente vai falar de alguém que faz um trabalho que a gente gosta, a gente sempre tem que fazer um certo disclaimer, vamos dizer assim. Então, eu particularmente gosto muito do trabalho do Eduardo Bueno. Apesar de acreditar que às vezes ele faz, enfim, muita brincadeira, muita palhaçada pra explicar alguns temas históricos, isso acaba às vezes até tirando o foco do assunto que ele está tratando. É só uma crítica que eu tenho ao trabalho do Eduardo Bueno, principalmente nas redes sociais. Ele brinca muito, excessivamente, não que eu seja contra brincar ou fazer piada, eu sou um cara muito memético, gosto de meme, gosto de piada, mas excessivamente pra abordar um assunto que às vezes poderia ser mais objetivo. Ele consegue ser assim quando ele quer. Mas o material dele geralmente tem essa dose memética muito forte e isso acaba estragando. E isso acaba deixando o conteúdo que ele vai apresentar em vídeo muito, digamos assim, impreciso. Não chega diretamente a um ponto ou em alguns minutos chega a um ponto. Fica muito na brincadeira. Isso acaba levando algumas pessoas a achar que tudo que ele fala é bobagem. É mentira às vezes porque ele não tem essa precisão quando vai falar das coisas e sempre misturando com muita brincadeira excessiva. Mas, dito isso, as pessoas que criticam o trabalho do Eduardo Bueno, alguns historiadores que eu acompanhei, principalmente quando eu comecei a divulgar alguns vídeos dele que eu achei interessante, foi dizer que, ah, ele é só um divulgador histórico, ele é só um copiador histórico, ele é só isso aí, ele não é um historiador. Bem, e aí agora eu vou defender o lado, né, dos divulgadores históricos. Você que acompanha a página do História Slime, que gosta dos meus vídeos, você não vai comprar um livro da autora finlandesa Jeva Reclatite sobre hidráulica, saneamento e condição de vida na Península Ibérica Islâmica Medieval que vem importado na Espanha com preço super faturado. Vai ler esse livro todo pra resumir depois num vídeo, ou num textinho, ou num material pra várias pessoas lerem sobre, sei lá, como eram as cidades árabes com requisito à higiene, como eram as cidades árabes na questão do encanamento do esgoto na tecnologia. Você não vai fazer isso. Então, o trabalho do divulgador histórico, que às vezes é uma pessoa que é um jornalista, ou às vezes é uma pessoa que só gosta de história pra caramba, que estuda há anos que nem eu, é pegar esse material da academia e traduzir pras pessoas de forma, digamos assim, um pouco menos maçante, ou nada maçante, através de posts de rápida leitura, carrossel, né, de fotos, ou num vídeo de alguns minutos na internet. E as pessoas vão ter acesso àquilo ali e elas vão se beneficiar daquele conhecimento. De outra forma, aquilo ali fica preso no círculo acadêmico e nunca dá ensaio. E outra coisa, no círculo do círculo acadêmico ou de algumas regiões geográficas, que às vezes nem chega no Brasil. Então, o trabalho do divulgador histórico é transformar a história numa coisa acessível pras pessoas. Isso é importante. Senão a disciplina de história acaba sempre virando aquele negócio do esquema de pirâmide. As pessoas se formam em história pra formar pessoas em história. É só isso. Nunca tem, digamos, a popularização do conhecimento da história. E pra popularização do conhecimento da história, é tão necessário o trabalho do historiador como é necessário o trabalho do divulgador histórico. E aí que entram figuras como o Eduardo Bueno, ou figuras como eu, que não sou um historiador, que escrevo sobre história islâmica, que faço vários materiais todo dia sobre história do Islã e lanço na internet pras pessoas lerem. E pega um livro, por exemplo, desse, que vem lá do outro lado do mundo, sobre um assunto chato pra caramba, que às vezes é maçante até pra mim. E aí num idioma que não é popular aqui no Brasil, espanhol, porque aqui no Brasil se fala português. E aí eu vou ler esse livro, aí vou contrastar com o livro em inglês, vou mandar uma pergunta pra um historiador amigo meu no outro país e vou transformar aquilo ali num conteúdo, às vezes de dois minutos, pra ficar num vídeo animado, pra soltar no TikTok, pra as pessoas lerem, gostarem, assistirem aquilo ali. E é basicamente isso. Então o trabalho do divulgador histórico é importante. O Eduardo Bueno, ele fez aí alguns livros ótimos, bem resumidos sobre a história do Brasil, que são bons, que são, assim, digamos, mais acessíveis pro leitor comum e que tem, digamos, seu trabalho importante. Tendo dito isso, né, sobre a questão do papel do divulgador histórico e como eu enxergo essa situação, eu queria também pontuar agora sobre como eu vejo a forma como o Eduardo Bueno, ele aborda o Islã e a religião islâmica como um todo. Eu, como muçulmano, amo ver o raríssimo fato de não-muçulmanos no Ocidente falando bem do Islã. Isso, assim, pra mim, é a mesma coisa de achar um diamante, porque 90% das notícias são só pra demonização dos muçulmanos, tudo que você vê na internet, a maioria das pessoas não tem uma opinião positiva sobre a religião islâmica e sobre os muçulmanos. Então, quando eu vejo alguém falando bem do Islâmico e bem dos muçulmanos, eu fico muito feliz, né? Só que essa felicidade, ela tem uma certa peneira, e ela tem que ter essa certa peneira, ela tem que ter um filtro. É o seguinte, não é tudo que se diz de positivo sobre o Islã que é automaticamente verdade e que deve ser divulgado como verdade. Porque, às vezes, você acaba auxiliando o discurso anti-islâmico de dizer que só se pode defender o Islã com mentiras. Porque o Islã e sua história e sua cultura em tudo relacionado a ele é um absurdo, é uma aberração e somente mentindo, aquilo ali se torna algo positivo, algo construtivo. Infelizmente, às vezes, nas falas do Eduardo Bueno sobre temas islâmicos, né? Sobre coisas relacionadas ao Islã, eu vejo muito isso. Então, por exemplo, vejam esse trecho do vídeo onde ele fala sobre a questão das guerras entre o Ocidente e o mundo islâmico. De 1580 a 1640, o Brasil pertenceu à Espanha, tá? O rei de Portugal morreu no Marrocos. O rei Dom Sebastião, que era um imbecil, assumiu o trono com 18 anos de idade, era um imbecil. E os padres jesuítas fizeram a cabeça dele e disseram vai lá atacar os árabes no Marrocos, vai lá atacar os árabes no Marrocos. E os mais inteligentes disseram, deixa os árabes, os caras são árabes, cara. Árabe é foda. Eles vão entrar numa jihad, numa guerra santa. Guerra santa sou eu, que sou cristão, que vou lá empurrar a cruz no rabo deles. Não, mas eles são do crescente, não vai. Foi. E aí foram lá atacar os árabes no Marrocos. Porque na ignorância de vocês, vocês não sabem que, na verdade, a conquista portuguesa do mundo, as navegações, o Cabral, não sei o que, começou em 1415, quando eles cruzaram o estreito de Gibraltar, que já foi em Gibraltar. Nunca foi em Gibraltar. Dá pra ir a nado, tu vê a África ali do outro lado. É ali do outro lado, bem pertinho, o Marrocos. É bem do outro lado, é um estreito mesmo, né? E aí dá pra navegar muito fácil. Portugal invadiu o Marrocos, em 1415, invadiu uma cidade linda, pacífica, maravilhosa. Matou todo mundo, enforcou, torturou, tipo cruzadas, assim, sabe? De graça, sempre uns filhos da puta. Porque quando tu estuda o confronto entre o Ocidente e o mundo árabe, o Ocidente sempre atacou antes. O Ocidente é um filho da puta. É um filho da puta. E aí agora conseguiu criar o que queria, os piores árabes do mundo. Talibã, Al-Qaeda, que foram criados pelo ódio que eles provocaram numa civilização que sempre foi tolerante, sempre foi tolerante. O Ocidente cristão não presta, não presta. Sempre atacou antes, sempre atacou árabes, ainda pra pegar o dinheiro deles, que sempre tiveram mais, e mais cultura também. E aí atacaram e destruíram Ceuta, e tomaram Ceuta e ficaram ricos em 1415. E com esse dinheiro começaram a navegar e chegaram no Brasil em 1575, ou 85 anos depois. É claro que você tem, digamos assim, um ataque constante nos últimos 500 anos da história do mundo, do Ocidente, contra o mundo islâmico. Você teve o colonialismo, antes disso, na era das navegações, você teve, enfim, uma larga invasão do mundo muçulmano por potências estrangeiras, mas você também tem uma grande agressão militar islâmica, é a Europa, e isso é um fato. E não adianta a gente pegar e analisar a gênese de quando tudo isso começou e dizer que o Ocidente sempre atacou primeiro, ou fazer o contrário, dizer que os muçulmanos sempre atacaram primeiro. Porque, historicamente, isso nunca vai ser factual. Você nunca vai, digamos assim, analisar as coisas honestas se você partir desse pressuposto infantilóide de quem começou a briga. Porque, vamos analisar, quando cristãos e muçulmanos começaram a lutar? A gente sabe que o islã, ele vai se estabelecer nas primeiras décadas do século VII na Península Arábica. E na Península Arábica, antes do surgimento histórico do islã como conhecemos, você já tem na Península Arábica alguns bolsões de cristianismo. E como era a convivência desses cristãos com os primeiros muçulmanos? Era extremamente proveitosa. Você não teve nenhuma guerra árabe entre árabes cristãos e árabes muçulmanos ali no deserto da Arábia. Os muçulmanos deixavam, inclusive, o profeta deixava, inclusive, os cristãos rezarem dentro da mesquita do profeta em Medina. Os cristãos pagavam impostos ao profeta Muhammad para estabelecer uma aliança política e proteção militar. Você tinha, inclusive, até radices, ou ditos sobre a vida do profeta Muhammad, quando missionários cristãos iam pregar para muçulmanos ali em Medina. E alguns muçulmanos apostataram e foram para o cristianismo. E o profeta não fez nada com eles. Não fez nenhum tipo de pena de morte ou execução por esse tipo de coisa. O profeta Muhammad, inclusive, teve um filho com a mulher cristã, Maria Kertia, Maria Acopta, que foi enviada como uma espécie de presente do patriarcado de Alexandria, do patriarca Acopta, ao profeta Muhammad. E o profeta Muhammad acabou incorporando ela na sua família e teve um filho com ela de nome Ibrahim. Ou seja, Abraão. Ele deu o nome do filho com a mulher cristã de Abraão, que, digamos, é o patriarca do monoteísmo. Então, o início da comunidade cristã e muçulmana na Arábia, quando o profeta Muhammad estava vivo e quando o Islã estava ali surgindo, era quase a música de John Lennon. Era uma coisa assim, imagine. As coisas eram muito positivas. Mas, após a morte do profeta, quando o profeta Muhammad já estava no fim da sua vida, a comunidade muçulmana vai crescendo e vai virando um Estado. E o Estado tem uma dinâmica diferente, digamos assim, da relação inicial ou primordial que uma religião tem. O cristianismo de Jesus Cristo, da época dos Doze Apóstolos, de peregrinar pela Terra Santa, falando sobre amor, paz e etc., é totalmente diferente do cristianismo estatal, ou seja, do cristianismo posterior. E o Islã vai acontecer, digamos, diversas mudanças nesse sentido, de interpretações para a aplicação, digamos, da vontade da lei sagrada, ou do que se imagina que seja essa vontade da lei sagrada, sobre a sociedade. E foi o que acabou acontecendo com o Islã. Nesse mesmo período, de meados do século VII, uma delegação do profeta Muhammad foi, enviada para Bizâncio, para a região do Império Bizantino, e os bizantinos, nesse caso os vassalos dos bizantinos, que eram os cristãos garçânidas, que era basicamente um clã árabe que controlava ali a fronteira, que é o território do Levante, que era parte do Império Bizantino, Império Romano Oriental, matou o embaixador do profeta por uma desavença. Você matar o embaixador de um enviado emissário de um Estado é uma declaração de guerra. Então você dar um tiro, por exemplo, do embaixador americano que vier visitar seu país, você está declarando guerra nos Estados Unidos, se você fizer isso para um embaixador brasileiro, enfim. Qualquer contexto mundial até hoje, se você mata o embaixador, a gente vê aquilo ali naquele filme 300, né? Quando você mata o embaixador, você está declarando guerra. Então basicamente é isso na história. Então os gaçangas, que eram vassalos dos bizantinos, começaram com esta guerra entre o Império Cristão e o mundo islâmico nascente. E os muçulmanos levaram a melhor, porque em menos de 20 anos eles tinham quase que obliterado o Império Cristão Bizantino. E todas as guerras que você tem subsequentes na história do mundo islâmico com o mundo cristão são herdeiros deste período. Não há mais uma necessidade de quem começou primeiro, porque tudo é uma consequência do que veio antes. O Império Bizantino perde quase todos os seus territórios após o início da guerra árabe-bizantina que começou com os gaçangas. Os muçulmanos conquistam quase tudo no Mediterrâneo, a não ser ali o norte da Europa e a França, a Europa Central. E aí você vai ter o estabelecimento de fronteiras bem estabelecidas. Os muçulmanos vão enviar missões diplomáticas para outros países cristãos, para outros reinos cristãos. Enviar intervenções militares. E aí isso depois vai se descambar em conquistas, como é o caso da própria Península Ibérica, quando o Tarek Bin Ziad é convidado por nobres resigudos para a tomada da Península, em nome do Califado Míada. E a mesma coisa vai acontecer na Sicília, quando os aglábidas são convidados por Eufêmio, que era um general bizantino para governar em nome deles. Então você vai ter alianças. E aí depois disso você vai ter uma contrarresposta de normandos, ou seja, basicamente vikings, que haviam sido cristianizados, entrando, digamos assim, no cristianismo e lançando sua própria expansão no mundo islâmico na forma de cruzadas para meio que recuperar o território que os bizantinos tinham perdido há quase 500 anos, ou mais de 500 anos mais ou menos aí, na Terra Santa. E aí você vai ter o início das cruzadas. Mas não importa tanto quem começou, porque as pessoas vão herdando esses conflitos até o dia de hoje. A gente herda, digamos assim, os conflitos do passado, são a continuidade de hoje, principalmente entre duas civilizações e duas religiões mundiais, que são o islã cristianismo. Então dizer que os cristãos começaram a guerra com os muçulmanos é historicamente correto, de um ponto de vista muito estrito, mas é uma visão muito rosa e simplista. Com o simplismo que eu já critiquei anteriormente no trabalho do Eduardo Bueno sobre o islã, e necessariamente não é verdadeiro. Então, antes, por exemplo, do período da grande exploração do mundo islâmico, né, pela parte da Europa no colonialismo, você teve o expansionismo do Império Otomano, que era o Estado muçulmano poderosíssimo, que controlou a Europa oriental basicamente quase toda. A Europa central estava na mão do Império Otomano inteiro, então você teve um período de expansão. Óbvio que não foi igual, os muçulmanos não buscaram exterminar o cristianismo, não buscaram impor sua religião ou ela abaixo do povo, tanto é que após o fim do regime muçulmano, esses países continuam até hoje majoritariamente cristãos. Então, assim, foi diferente do colonialismo europeu factualmente, mas o que você teve foi uma expansão militar de qualquer forma. Então, tanto muçulmanos tomaram territórios cristãos, como cristãos atacaram e agrediram e tomaram territórios muçulmanos. De formas diferentes, porque o islã e o cristianismo tem dinâmicas diferentes, o islã tem regras diferentes do cristianismo, principalmente o islamismo clássico. O islamismo do passado tem uma regra muito diferente do que o cristianismo clássico, do que o cristianismo do passado, o cristianismo medieval. Mas você teve, basicamente, agressão e paz e aliança por parte de todos os membros envolvidos naqueles conflitos. Eu fico brincando, às vezes, digamos, islamistas, que eu acho que é um termo muito errado de hoje em dia, pegam o exemplo de Saladino como se fosse o político muçulmano ideal da história, em todos os sentidos, e até não-muçulmanos também. Só que se Saladino estivesse vivo hoje, ele seria tratado como qualquer líder árabe moderno, porque ele tanto fazia conquistas importantes e defendia o islã e combatia os cruzados, como ele fazia alianças constantes com ele. Inclusive, até Ricardo Coração de Leão chegou a massacrar muçulmanos inocentes e Saladino, ao invés de, enfim, tentar fazer um plano para assassinar Ricardo ou qualquer coisa do gênero, ou matá-lo, ele simplesmente enviou presentes para ele depois com uma forma de paz e aliança política. Isso não seria visto pelos muçulmanos modernos como algo nem um pouco, digamos assim, islâmico, para você ver como as dinâmicas do que é o islã clássico e o islã moderno, como é que elas mudam a visão idealizada que se constrói sobre o passado. A segunda parte da entrevista, né, que eu vi, o trecho que eu queria comentar também, é sobre a questão da batalha de Alcácer e Kibir, e aí eu vou deixar que vocês assistam agora. Em 1579, Portugal estava na merda, né, já tinham passado 160 anos, e o cara disse, vou atacar de novo, só que daí os caras dizem, ó, não vai porque agora os árabes estão super defendendo, já tinham expulsado, né, os portugueses do Marcos. Foi lá de novo, deu uma merda gigante, morreu com 19 anos de idade. Não tinha filho, até porque era gay, e não tinha herdeiro. Então, nesse trecho em específico, o Eduardo Bueno comete outro erro grosseiro, que eu acho muito terrível, e que tá relacionado com essa visão idealizada da história que a gente tem, né, que eu já tinha comentado nessa parte anterior, quando eu estava falando da primeira fala dele, que é o seguinte, Portugal, ele foi um país cruzadista anti-islâmico desde sua gênese. Portugal nasce de um neto de um rei castelhano expansionista, Afonso VI, né, no caso do Afonso Henrique, que busca criar um país conquistando o território islâmico e subvertendo a população muçulmana e judia que vive naquele território, pra criar o condado portugalense, depois o reino de Portugal, depois o país de Portugal. Então, Portugal nasce e continua, ao longo de boa parte de sua história, diria eu, a maior parte de sua história, lutando contra muçulmanos e lutando contra o mundo islâmico. Tudo em Portugal sempre teve esse ímpeto cruzadista. Mas uma coisa é o discurso político de uma época e a realidade política que aconteceu. Então, por exemplo, dizer que os jesuítas, os padres, aquelas figuras sempre tão demonizadas, convenceram Dom Afonso Henrique a entrar em guerra com os árabes, no caso, o Império Saadiano do Marrocos, que era o que existia ali, na época da Batalha de Alcácer-Kibir, que vai acontecer em 4 de agosto de 1578. Era, digamos, o grande ápice de Portugal, que era governado por um menino rei louco, que era fanático cristão e que queria tomar o território dos árabes, porque Portugal já tinha começado uma expansão desde o início do século XV sobre o território marroquino. Bem, isso é uma mistura de verdade com falácia. Portugal, sim, como eu já falei, é um país extremamente cruzadista, assim, desmedidamente cruzadista, pra falar a verdade. Vai promover uma grande, digamos assim, guerra contra estados muçulmanos, por, às vezes, nenhuma razão, além de eles serem muçulmanos e estarem do outro lado do mundo, nunca terem feito nada contra Portugal, Portugal vai chegar lá e meter bala em todo mundo, porque eles eram muçulmanos, massacres horríveis. Eu já li bastante livros sobre essa era das navegações portuguesas e, enfim, eram coisas horríveis. Passava um navio que tava peregrinando pra Meca, chegava um navegador português, tocava fogo no navio, todo mundo dentro. Os muçulmanos morriam queimados, afogados, crianças, mulher, todo mundo junto. Era coisa horrível. Mas, mesmo nesse clima, você tinha alianças políticas. Então, por exemplo, na Batalha de Alcácer-Quibir, Dom Sebastião, ele vai invadir o Marrocos não é porque ele era um cruzadão e queria impor o cristianismo a enfiar cruzes da goela abaixo nas pessoas. Ele vai fazer isso, literalmente, porque Abu Abdallah Muhammad, que era o rei do Império Saadiano, o emir ou sultão, como você preferir chamar, ele convida, ele vai a Portugal e convida o Dom Sebastião para lutar contra o rival dele no trono, que era o Abdul Malik I, que era um aliado do Império Otomano, que era inimigo de Portugal. Então, você vai ter duas facções rivais dentro do Império Saadiano, que são dois emires, dois sultões rivais, tanto é que a Batalha de Alcácer-Quibir é chamada de Batalha dos Três Reis, porque você tem a facção de Abdul Malik, você tem a facção de Abu Abdallah Muhammad e você tem a facção de Dom Sebastião, dos portugueses, que eram aliados de uma facção marroquina. Então, você tem uma aliança luso-islâmica, você tem uma aliança entre mouros, entre árabes, entre cristãos e muçulmanos e portugueses, etc. Essas pessoas se unem para um objetivo político comum, porque o Abu Abdallah era aliado político de Dom Sebastião. Então, ele convidou Portugal a invadir o Marrocos para ajudá-lo a expulsar o Abdul Malik, que era um vassalo do Império Otomano, que era inimigo dos portugueses. Porque nesse mesmo período do século XV, o que estava rolando já há um bom tempo, desde que Vasco da Gama cruzou ali o Cabo da Boa Esperança, a guerra pelo controle das rotas de comércio com a Índia entre o Império Otomano e Portugal. Então, o Império Otomano e Portugal faziam proxy wars, guerra por procuração, em diferentes pontos do mundo. Então, você tinha estados indianos que eram aliados do Império Otomano e lutavam contra os portugueses. Você tinha estados indianos e africanos que eram aliados dos portugueses e lutavam contra o Império Otomano. A Etiópia, por exemplo, ela era aliada dos portugueses e lutava contra os somalis, que eram aliados do Império Otomano. Então, essas duas potências, uma cristã e uma muçulmana, faziam guerras como se fosse basicamente a Guerra Fria. Utilizavam, digamos, potências de procuração para fazer sua guerra. E o Marrocos era o Império Saadiano. Ele era um desses estados. Você tinha, dentro do próprio estado, um candidato ao trono que era aliado do Império Otomano, que é o Abdul Malik, e o Abu Abdallah Muhammad, que era o aliado de Portugal. Então, eles lutaram nessa aliança. Você tinha muçulmanos se aliando com cristãos para lutar contra outros muçulmanos, né? E aí você tinha uma série de outros países que eram cristãos e eram aliados do Império Otomano também. Boa parte dos soldados do Império Otomano eram cristãos. Então, assim, é uma situação que a história é muito mais complicada do que contam. E é por isso que eu enxergo um certo perigo em contar a história de uma forma tão extremamente bem-humorada, né? E, enfim, cheia de imprecisões sempre a todo momento, porque isso acaba causando falsas impressões nas pessoas e até mesmo coisas que a gente quer apresentar de um modo positivo, como o Islã, como os muçulmanos, né? Acaba a gente meio que contribuindo para o discurso de pessoas que são anti-islâmicas e contra o Islã. E é basicamente isso. No mais, eu queria mandar um abraço, salamu alaikum, né? Uma paz seja com você para a nossa amiga Eduardo Bueno, que é um divulgador histórico que eu admiro bastante. Gostaria também que, se você gosta de história do Brasil, o canal Boa Nas Ideias, né? Que o canal dele é um canal bem interessante para você estudar sobre temas que é muito difícil, né? Você vai ver na escola ou na televisão ou virar filme. Você quase nunca vê... Ele aborda muitos temas que são, tanto nos livros dele como nos vídeos do canal Boa Nas Ideias, pontos históricos muito ocultos, que é o que eu faço com a história islâmica também. As pessoas muito dificilmente vão ter acesso, muito dificilmente vão conhecer. E é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário, deixe seu like. Convida seus amigos para assistirem aí os vídeos do canal História Islâmica. Se você não gostou também, deixe aqui seu comentário dizendo que não gostou. E é isso, gente. Salam alaikum. Que a paz seja com você. Até o próximo vídeo.